Um estudo conduzido por médicos em São Paulo levantou dúvidas sobre a validade dos limites oficiais aceitáveis de poluição. O trabalho do Instituto Saúde e Sustentabilidade é uma releitura, sob a visão da saúde, de um relatório da CETESB, a Companhia Ambiental Paulista. Ele reconhece que o Estado tem a melhor rede de monitoramento ambiental de poluição do ar da América Latina, mas aponta que as concentrações de poluentes consideradas seguras pela CETESB causam danos à saúde da população. Só oito estados brasileiros têm sistemas de monitoramento da qualidade do ar, e mesmo esses estão longe de limitar a poluição aos níveis estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. São Paulo e Espírito Santo se adiantaram há quatro anos e baixaram os limites em relação aos adotados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. No caso do poluente mais nocivo, o material particulado suspenso no ar, a redução foi de 150 para 120 microgramas por metro cúbico. No padrão da OMS, o limite segura de 50 microgramas. A mudança que veio de 150, no caso do material particulado nacional, para 120, basicamente não mudou em nada. Todas as medidas ficam dentro de um padrão normal. A CETESB informa que pretende chegar ao padrão da OMS, mas em quatro fases. A primeira já implantada. E ainda não há data certa para a implantação da próxima. O senhor diria que as metas são dentro do possível e não dentro do desejável? É isso? É o que é factível, tecnicamente. Porque de nada adiantaria eu apresentar uma meta final, meta da OMS, num estado onde falta muito para atingir. A queima de combustíveis à base de petróleo pelos veículos é uma das principais fontes do tal material particulado que a gente respira. O controle das emissões anda a passos lentos. Aqui em São Paulo, uma tentativa para adiar ainda mais uma solução para o problema, no caso dos transportes públicos, gera protestos. Estátuas com máscaras antipoluição. Uma ação de ambientalistas contra um projeto na Câmara Municipal que ampliaria o prazo para a substituição do diesel nos ônibus até 2037. O prazo anterior vence no ano que vem. A gente tem uma pesquisa elaborada pelo Greenpeace, que ele mostra que seria tecnicamente e economicamente viável, num prazo de quatro a cinco anos, fazer a renovação total da frota. Isso não oneraria nem os cofres públicos, nem as empresas. O autor do projeto e presidente da Câmara diz que foi mal interpretado, mas acabou alterando a data para 2027. E diz que o assunto ainda será discutido. Eu quero que os ambientalistas venham e comparem, e digam o que está errado, e apontem onde está errado. Nós estamos abertos. O que não pode é sair criticando e não contribuir. O Ministério do Meio Ambiente declarou que criou um grupo de trabalho para atualizar os padrões brasileiros de qualidade do ar.